Eu fiz todos os filhos, os quatro e fiz Jesus Cristo. Porra, só a gente que importa. Eu tô tão feia, né? Não, tá bacana, olha lá. Você tá feia? Vai ter que crer. Ué, você tá feia. Eu não lembro que não tem nenhuma. Ô, Luísa, fica na sua, Luísa. Ela tá querendo desbancar os outros, né? Desbancar. Se você namorar do seu, cuzão, aí... Namorada, eu tô aqui falando. Ele falou que eu vou fazer uma dele. Ele tava contando como que foi pro... Quando foi pra você conhecer o namorado da Luísa? Você come minha filha, o que é que eu faço uma tatuagem sua, irmão? Você tá de sacanagem, velho. Como que foi a primeira vez que você conheceu o namorado dela? Ele, ô tio, falei, tio, é a puta que te pariu, não sou seu parente, não quero saber de você. Vá, papai, se fuder. Não converte comigo. Esse foi o seu oi. É, esse foi o meu oi, foi a chegada. Falei, que time você trouxe São Paulo, vai embora. E ele dormiu na tua casa? Dormiu. Aí dormiu em um quarto separado. E aí, cê acha, né? Aí, eu falei, eu não durmo, velho. Eu fico acordado. Eu sou tigre. Quando eu era casado com a mãe dela, a bola de prata é foda, galera. Pra eu ganhar a bola de ouro, eu perdi por... Porque era votação. Perdi pro Mauro Silva. Perdi pro Mauro Silva volante, pô. Aí, cara, um dia eu cheguei em casa, subi a escada, a bola de prata tava segurada pro vento da porta. Falei, por que cê não vai tomar no seu cu? Cê não sabe o que eu sofri pra ganhar uma porra dessa? Cê botou minha bola de prata pra segurar a porta por causa do vento, caralho. Por que cê não botou um chinelo, porra? Cê não botou a porra do negócio assim? Cê botou minha bola de prata, porra. Cê tá louca, caralho. Cê bebeu? O que que aconteceu, velho? Cê não sabe quantas porradas eu sou... Aí eu tirei minha bola de prata e agora tá lá guardado. Chacou? Eu nunca ia pra Orlando. Aí a mãe da Luísa, a Fernanda, falou... Não, vamos, vamos. Falei, rapaz, eu não gosto dessas coisas aí, não. Parece negócio de estrangeiro. Eu não sei falar essas porra. Aí vê Mickey, o patele. Vai tomar no cu do Mickey. Cê fica dando moral pra um rato. Vai tomar no cu do rato, velho. Ó o que o rato fez, velho. Um rato. Um rato, velho. Um rato botou no nosso cu geral. Cê vai lá, cê paga 140 dólares pra ver o rato. Aí, cara, aí eu fui. Pô, eu adorei. Meus filhos, pá. Pagou papo pro rato. Pô, paguei papo pro rato. Aí cê vê, cê sabe que dentro da... Cê sabe que o tic-tac tem dois caras ali. Mas cê gosta de abraçar o tic-tac. Tic-tac? Né? Eu chorei quando eu fui. Pô, eu chorei pra caramba. Eu sei que se eu for, eu também vou chorar. Não, eu te vou te falar uma coisa. É uma emoção. Eu nunca fui no Play Center, porque eu não tinha grana. Eu nunca fui no Play Center aqui. Aí, cara, pô, passou o tempo, tudo. Hoje eu tenho uma casa lá. Em Orlando? É. Caralho. Casa não, eu tenho uma mansão. A verdade é assim... Diga-se de passagem. É, diga-se de passagem. É a verdade. Eu conquistei, cara. Eu conquistei isso. E aí, meu irmão, quando... Quando a primeira vez que eu fui dormir lá com a minha esposa e os meus filhos, a Luísa não tá. Então, mas eu vou deixar de terminar. Cala a sua boca. Eu falo sempre de Osasco. Osasco e Nova York são as duas cidades que mais vendem cachorro quente no mundo. E eu vendia cachorro quente pros Playboy. Na porta do clube. Chegava. Minha mãe ficava fazendo molho de tomate. Meu pai comprava os pãos. Fazia. Pô, vendia o suco tampico. De laranja. É bom. Né? Pra caralho. Pô, e aí eu... Cara, quando eu fui ver aquilo lá, eu falei... Pô, nossa, como Deus foi fodido comigo, velho. Não é possível que eu mereça tudo isso. Não é possível que eu tenha a possibilidade de ter uma casa tão bonita, ter uma casa de Orlando. Pode ser que daqui a um ano eu tenha que vender essa porra, sacou? E foda-se se eu tiver que vender. Mas eu conquistei. E aí quando a minha filha chegou, a primeira vez que ela chegou lá em casa, ela chorou tanto. Porque ela falou... Pai, que orgulho do senhor. Que orgulho que eu tenho do senhor, pai. E o senhor poder ter feito isso pra nós. Pra nossa família. Aí eu falei, filha, você pode até foder agora aí, que tá tudo chato. Eu quase choro. Eu tô chorando, o cara fala. Aí eu falei, agora você tem lugar pra foder em Orlando. Entendeu? Ela é tão emocionante, hein, Starr. É nessa que eu sou... É um arrombado, mano. É nessa que eu acho que eu sou diferente dos outros, tá bom? É que eu tenho um contrato com a Band até 2026, se eu não tiver errado. Então, é isso que eu ia te perguntar. É, porque ia ser isso. Aí eu peço uma liberação pra Band. Puta, você não ia mais apresentar... É, mas é uma escolha, né? Tudo na vida é uma escolha. Vocês não trabalham pra caralho aqui? Tem que renunciar a algumas coisas. Você não tem que comer misto frio? Você não tem que tomar não sei o que? Você não tem que... Caralho, aquele gordinho filho da puta que tem um cabelo de calopsita do caralho. Meu irmão... É o calopsita, seu irmão? É o calopsita inchado. Calopsita inchado. Esse cara é inchado. Roliço, roliço. Esse cara não vê o pau há seis anos. Ele tenta. Ele tenta. Você anda aqui na Vaponde? Hoje? Bambua. Hoje? Hoje, agora. Vamos. Você vai negar esse convite? Não, eu vou negar, sabe por quê? Mas você quer negar? Mas eu vou falar, faz nove anos que eu não vou no puteiro. Hoje chegou o momento. É... Você já tá convencendo. Já tá convencendo. Ô Sandra, ô Sandra, você libera eu, Ben? Eu não bebo, não fumo... Só fumou charuto do outro da árvore. Outra da árvore. É, mas... Você libera. Vê o celular, vê se ela libera eu aí, Cascão. Se ela liberar, nós vai, que se foda. Sete anos já tá com a gente. O Veloso é importantíssimo pros donos da bola, pro baita amigos. Ele é um cara maravilhoso. Eu tô numa vontade de mijar do caralho. Vai lá, vai lá. Caralho. Não, fica aqui, pai. Tá de pai assada. E aí, Neto, meu pai é seu fã. Por favor, manda um salve pra ele aí. Parabéns pelo seu trabalho. Sou muito fã. Qual o nome do seu pai, garotinho? É... Esqueci mandar o nome do meu pai. Piva. E Maria. Um abraço aí, seu Piva. Um abraço aqui do Neto. Ô, você tá cargando o pau dele e ficou duro. Felipe Babieri. Ó, ele tá sem voz, é. Meu pau tava duro. Sério? Só aqui. Que maravilha. Meu pau é duro assim, né? Pau... Pauzão bom. Não, tem um pinto pequeno, mas é grosso. Parece uma pitulinha. Não, aqui. Tá com uma latinha de escola. Pra todo mundo que tá aqui no Pó de Pá, que hoje é um case muito legal. Isso é muito importante pra nós. Esse case, eu não sei quem que deu o nome, se foi o Iagão, foi você, quem que deu o nome? O quê? Desculpa, tá vendo? Por que que eu falo... Por causa do Iago, do Hollywood, pô. Desculpa. Chama de filha da puta, não vai errar nunca. Eu já errei, não vou errar mais. Você quer que eu chamo você de como? Filha da puta. Filha da puta, que cês tão... Quem que deu o nome, Pó de Pá? A minha mulher. Ela chegou e falou, Pó de Pá, aí cê pegou? Não, eu tava... O Mítico deu a ideia de fazer o podcast, falei, tá, precisa de um nome lá, Pó de Pá. Pô, muito fodido, velho. Ela é, mano. Ela é fodida. Pó de Pá. Quando a gente brigar por causa de dinheiro e separar, tem que dar uma porcentagem pra ela. Não, já deveria dar agora. Não, mas... Não, ela é a maior dona do Pó de Pá. Tá, porque eu segui. Porque ela tem a minha parte. E tem a parte dela. Mas a parte dela. Cê entendeu? Quando a gente brigar por causa de grana... Isso aí é a moda. Vai dar merda. Cê conhece aí, né? Putz, cê não tem uma coisa... Cê não sabe o que uma buceta faz, né? Já casei duas vezes. Eu tô no terceiro. Por que que a gente faz isso? Porque a gente ama. Felipe Baberi Neto, sou torcedor do... Eu não sei o que que é isso. Deixa eu ver. X, V de Jaú. 15 de Jaú. 15 de Jaú. Eu não sei ler código romano, velho. Código. Código romano. Não vem com X. Vê essas porras no número romano, cara. O número romano é 15. Mas, Yara, se você ainda não conhecia o Crack Neto, por favor, tem que seguir ele em todas as redes sociais. O canal no YouTube, tem os donos da bola, Crack Neto 10. Tem também o canal da Rádio Crack Neto, que dá pau na Jovem Pan e no resto. Graças a Deus. Perdi é pra eles todos. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e tchau. É nóis. Tchau.